É vídeo de bichinho e eu tô muito feliz! Cara, eu adoro falar de bicho e hoje a gente vai falar aqui... Aproxima de mim aqui, aproxima de mim! Bichos com mutações. Mas a gente vai ver aqui. E vai ter um dos bichos que você... vai ser um teste pra você. Vai ser um teste. Pra todo mundo aqui. Ih. O teste vai ser não pode rir porque se rir vai pro inferno. Ih. Deixa eu ver qual que é. É o terceiro, é o terceiro. Vamo lá. Quinto lugar. Nós vamos conhecer agora a história da cabra. Essa cabra que se chama Octocabra. Ela nasceu com uma peculiaridade muito impressionante. Na hora que a cabra foi parida pela outra cabra... Eles viram que tinha alguma coisa meio errada na contagem de pata da cabra. Mano... Olha isso, como é que pode? Não, aí tem uma em cima da outra. Não tem, cara. Por incrível que pareça, não tem. É, nasceu uma cabra-aranha. Tá viva? Eu não sei se ela tá viva. Ela nasceu em 2014, lá em Kutcevo, na Croácia. Então, foi um filhote da fazenda de Zoranpaparic. Tch, que ela também nasceu com órgãos masculinos e femininos. Ahn! Os veterinários falaram que ela teria em torno de 3 anos de vida, né? Por quê? Parece que foi um daqueles casos que ela absorveu o gêmeo. Ahn! Sabe? Quando acontece? Quarto lugar da nossa lista. Vênus é uma gata. Vou botar foto pra vocês. Você me diz se você achou alguma coisa um pouco diferente nela, tá bom? Vamo lá. Essa é a Vênus. O que que tem de diferente nela, assim? Tá alguma coisa errada, né? Alguma coisa que não é muito comum. Ela tá com um relógio aí de coleira. Boa, Bruno. É isso mesmo. Olho azul e verde. Agora responde sério, caceta. Não tá vendo que a cara dela é meio a meio? A Vênus, ela também passou pela mesma coisa. Ela tem quimerismo. A gente falou isso num vídeo aqui, né? Ela também absorveu o gêmeo dela. Tá escrito aqui, ó. Além de quimera, ela também possui a heterocromia, que é aquele lance de ficar com um olho de cada cor. Né? Um olho é verde e o outro é azul. Ah, tá a patinha, ó. A patinha é meio a meio, cara. Ela é um traquinas mesmo, cara. O rosto é a patinha, mas o... O corpo não, né? O corpo parece um bolo formigueiro. Bolo formigueiro. O Bruno consegue ver bolo num gato. Chegamos ao nosso teste. Terceiro lugar da nossa lista. Eu não vou rir. Não pode rir. Eu não vou rir. Não pode rir, sério. Não pode rir. O nome dele é Kenny. E ele é um tigre. É o seguinte, ele é um tigre de bengala branco. Isso é um tigre de bengala branco. Pode olhar. E ele tem uma peculiaridade. Pra nascer um tigre de bengala branco, tem que cruzar um tigre de bengala branco com um tigre de bengala branco. Senão, não nasce. Normalmente, é em cativeiro que eles fazem isso. Que foi onde nasceu o Kenny. Porém... Cruzaram dois irmãos. E não pode... Vocês sabem que na natureza existe uma regra, né, gente? Irmãos não podem... Ficar juntos. Porque pode nascer com problema. Então, a gente vai ver o Kenny. Não pode rir. Aí, nasceu o Kenny. Ó o Kenny. Aqui já ficou fofo, vai. Ele é tão bonitinho. Como o dono não conseguiu ninguém pra comprar o Kenny, porque ninguém queria comprar um tigre, né, com essa cara. Eles tiveram que doar o Kenny pra um instituto de preservação dos animais e tal, onde ele viveu. É... É, aí... Para de rir, diabo! Tem uma coisa também legal no Kenny, que é a seguinte. Ele teve um irmão... Olha o Kenny. Que também foi resultado de cruza de dois irmãos. E o irmão, apesar de não ser branco, ele nasceu amarelo, o irmão também nasceu com problema. Para! É muita sacanagem vocês rirem do bichinho. Ele tava... Não é nada brnada. Cara, tem que contratar aqui de volta, que essa vai toda pro inferno. Toda pro inferno. Não vai sobrar um aqui. Ai, tadinho. Ele já faleceu, mas ele... ele fez muito sucesso lá onde ele era, porque ele era muito dócil. Muito dócil. Chegamos no nosso segundo lugar! É um cãozinho fofo, gente. O nome dele é Rowdy. Ele era, na verdade, porque ele também já faleceu. Nossa, como morre bicho rápido, né? Por que os bichos morrem tão rápido? Isso é tão injusto, cara. O Rowdy, em 2016, tinha 14 anos já, era um labrador. E ele desenvolveu uma coisa diferente. De repente, quando ele acordou um dia... não sei se quando ele acordou foi desenvolvendo com o tempo. As pessoas começaram a perguntar se os donos tinham pintado ele. Porque, do nada, ele, que é um labrador preto, ficou assim. Mano! Mano! Ele virou super-herói! Então, gente, o Rowdy, aos 14 anos, ele desenvolveu vitiligo. Que é aquela doença, né, do... que afeta o... a melanina, produção de melanina. E aí, ele ficou com essas manchinhas nos olhos e na barriguinha também. Ele tinha manchinhas aqui. E ficou parecendo uma máscara de super-herói. Eu achei tão bonitinho, gente. E quem era o garotinho do lado dele? Pedro. E chegamos ao nosso primeiríssimo lugar, que é a história mais fofa de todas. E também, o bichinho mais fofo de todos. O nome dele... ele tá vivo! Graças a Deus! O nome dele é Lil Bub. E ele é um gatinho. A história é a seguinte. Em julho de 2011... O Lil Bub era um gatinho que tava lá na ninhada, nasceu na ninhada. Só que ele claramente tinha sérios problemas. Então, quando as pessoas se aproximaram, viram que era um gato que dificilmente ia sobreviver. Então, pegaram pra cuidar do Lil Bub. E levaram pra tratar a pobre da gatinha. E ela tinha vários problemas genéticos, gente. Ela nasceu com nanismo. E ela nasceu com um problema genético que fez com que a mandíbula inferior dela fosse menor que a superior. E, por isso, não nasceram dentes. Ela não tem dentes. E isso fez com que a língua dela fique sempre pra fora. Porque ela não tem mordedura, entendeu? Além disso, ela é um animal polidáctilo. Que não tem nada a ver com dinossauro. Tá? Ela só tem mais dedos que o normal. Aí, eu vou mostrar agora a foto pra vocês. Vocês vão ver que todas essas doenças combinadas, essas deficiências combinadas, resultaram no gato mais fofo da história da humanidade. E essa é a Lil Bub. Mano, ela tem um dedo a mais em cada pata. Ficou com mão humana. E a linguinha tá sempre pra fora. Ela teve, um ano depois de ter nascido, ela teve um problema nos ossos chamado osteopetrose. Que é quando os ossos ficam enrijecendo, sabe? Ela precisou de um tratamento bem difícil. Foi um tratamento feito com terapia eletromagnética pulsada. E que fez ela ficar bem. Hoje em dia ela é super saudável. Corre, pula, faz tudo o que precisa. Só continua pequenininho com a linguinha de fora. Que que ela bebe? Você lá, Bruno, whisky, 12 anos. Eu não faço ideia do que a gata bebe eu, hein. E por causa da Lil Bub, eles criaram um fundo pra doações pra poderem ajudar animais que sofrem com doenças genéticas. E eles já conseguiram arrecadar mais de 200 mil dólares na associação da Lil Bub. Ela tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, gente. Olha pra isso. Muito fofa. Olha essa foto, velho! Oh...